A federação do PSDB Cidadania, Paulo Serra! Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite! Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente pensou de ser meio de comum e meio de simbólico, né? Não está muito mais simbólico do que a gente imaginava. Então a gente está muito feliz de estar aqui. Quero iniciar com o convite dos meus pais, que estão presentes aqui. Hoje, coincidentemente, eles vieram visitar o gabinete da Carolina pela primeira vez. E era um dia da moça, um dia da festa, essa feliz coincidência. E eu sempre digo, Arnaldo, que o evento, quando é importante, é que o meu pai vai nessa família. Mas quando é muito importante, minha mãe vai lá. E hoje estão os dois aqui. Então significa que é muito importante esse evento de hoje. Muito obrigado, pai, mãe, por tudo, né? E a Maria Carolina... Cadê a Maria? Maria... A Maria também está aqui, ó. Olha lá. A Maria Carolina, que também veio hoje trabalhar com a minha mãe. Está aqui um presente. E antes de falar com os deputados estaduais, vou comentar para a Ana Carolina, mais um pouco, minha companheira, minha esposa, minha parceira. Muito obrigado por tudo pela paciência, pela disposição e por viver todo esse mundo junto com a gente. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Hoje vem 100 dias de uma idade do Arnaldo. Eu já quis prestar conta, já fez muita confiança. E eu muito obrigado. Agradecer muito a presença de todas as lideranças do ABC, vereadores que vieram aqui. Vou cumprimentar aqui o nome do nosso querido vereador. Cadê o Baiano Lava Rápido? Não estava aí, né? O Baiano Lava Rápido é nosso vereador do PSDB. Que está aqui representando todos os vereadores do ABC. É muito importante a presença do ABC aqui. Porque a nossa casa foi do onde todo esse projeto político nasceu. Cumprimentar de maneira muito especial também o Evandro Lançado, representando toda a minha idade. Vai ter um grande coordenador. Eu peço também um obrigado pela sua presença aqui. João Jorge, nosso líder hoje. Cumprimentar ele em nome de todos os vereadores e demais agentes da Capitão. Muito importante. Isso aí, vocês falaram muito bem aqui, nosso prefeitão. Em nome dele, cumprimentar aqueles que serão futuros prefeitos. Cury, nosso futuro prefeito de São José. Alex, que é deputado federal, mas vamos te convidar a gente como futuro prefeito de São Bernardo. Viu, Alex? Eu tenho que começar a ser mais uma grisca mesmo. Rafa Zambal, em nome da Estadual, público prefeito de Campinas. A nossa grande referência, Baja Azteca, sempre ministro. E a nossa referência lá na cidade de Piracicaba, seu grande eliminador, vários anos, e você hoje aqui nessa mesa. E fazer referência ao nosso querido Fernando Fernandes também, que vai retomar o tamanho da serra para a nação. Grande federação. Obrigado, Fernando. Pela sua presença. De maneira muito especial, cumprimentar nossas deputadas, Ana Liz, e nossa Maria Lucia Irma, muito obrigada por assentar e fazer parte também dessa executiva. Para nós é muito importante. A Cris, Zé Lima, grandes referências do PSDB. A Cris, Zé Lima, grandes referências do PSDB, que é uma alegria também, como conselheiros, e como grandes nomes que vão nos ajudar com essa retomada. Que a gente não faz nada sozinho, que a gente vai precisar muito da experiência e da capacidade de vocês. Cumprimentar nossas deputadas aí também, né? A escondida é, claro, o Cidadania tá aqui, ó, o da Rússia Molina, né? Junto com o Rafa, né? Apolhando, 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 assim, que tá aqui. Nosso grande líder, que virou um amigo, Camarinha, que tem feito um grande trabalho, obrigado pelas palavras, Camarinha. Nós vamos contar muito com você, com todos os deputados estaduais, mas porque a gente precisa agora sair a tempo, né? A festa é muito boa, celebrar, mas todo mundo aqui tem muita capacidade de recuperar de verdade os quadros para essa federação, né? Para a gente disputar as eleições, para a gente fazer com que as boas experiências seriam levadas para todas as 645 de cidade. E a gente prepara esse projeto do Brasil, que a gente quer para a gente ser, e vou contar muito com você, com a sua liderança, para isso. E, de maneira muito especial, agradecer as palavras do nosso vice-presidente, nosso professor, né, Alex? Nosso professor Arnaldo Jardim, é difícil falar de voz do Arnaldo, né? É um grande tributo, que eu já admirava a distância e agora tem essa alegria de poder compartilhar a amizade do Arnaldo e todo o seu conteúdo. Agradecer muito também por deixar registrado aqui, que tem que sair, mas para nós é muito importante, muito simbólica, né? Para a vida do Bruno Araújo, nosso presidente nacional da federação. Ele que fez um esforço grande para que o Eduardo assumisse a presença do PSDB, para dar essa nova cara, para dar esse novo ânimo para o partido. O Bruno é um grande quadro, foi ministro das cidades de maneira abundante, o deputado federal consagrado. É um grande político e a vinda dele aqui hoje foi muito significativa, muito importante. Dá muita legitimidade para esse processo que a gente precisa aqui hoje. Então, queria também agradecer a presença dele, em nome de todos vocês, todos que vieram de Santo André, em especial a nossa equipe, que nos ajudam a construir essa referência administrativa que a gente construiu lá na cidade. E não tenho dúvida que é graças a referência que a gente está aqui hoje. É porque o Arnaldo falou e é verdade. A gente tem uma grande missão a partir desse dia de hoje, dessa federação. Mas, o Fernando Henrique sempre tem uma frase que eu estou repetindo muito. Que a nossa luta não é para ter uma vitória no dia seguinte. A nossa luta é para a gente criar um horizonte de alternativas. Essa frase se encaixa perfeitamente para o momento que a gente está vivendo. E a gente só cria um horizonte de alternativas com programática, com temática, com ideias, com boas práticas. É isso que vai fazer o PSDB, isso que é também. Uns falam em renascimento e reconstrução, isso é muito bem o termo mesmo. Mas, é isso que vai fazer a gente ficar ainda mais forte. É isso que vai fazer, quem gosta desse termo, fazer porque a gente renasça ainda mais. E renasça para valer. Renasça de baixo para cima. Renasça de dentro para fora. A mudança, ela não pode ser estética. Ela não pode ser um bordado na camiseta. Ela tem que ter conteúdo. Ela tem que ter verdade. A gente tem que voltar a se sintonizar com as pessoas. E a gente só vai fazer isso mostrando que existe vida inteligente longe dos extremos. Que existe vida inteligente no centro democrático. Mostrando que dá para fazer congestão lá. Dá para cuidar meio do dinheiro público. Dá para defender a responsabilidade fiscal. Dá para defender, fazer com que o dinheiro da saúde, do dinheiro da saúde, da educação, da educação, da segurança, da segurança. E dá para aliar com a gestão, com o olhar social. Cuidando de gente. Criando uma rede de proteção social, como a Ana Carolina fez. E tendo reconhecimento de quase 200 mil votos. Política social e com gestão não são excluentes. São complementares necessários. E se a gente mostrar isso para as pessoas, que já é a nossa marca aqui no estado de São Paulo. E já foi no Brasil. Quando nós governamos esses países por oito anos. A gente vai atrair as pessoas em volta. Os quadros. As funduras. As novas lideranças. Quem acredita na política como uma ferramenta de transformação da vida das pessoas para melhor. E além disso, a gente pode mostrar também que são os dois principais pilares que a gente conseguiu. Fazendo com que as pessoas sentissem lá na cidade de São Paulo. O que devem. Boa gestão com o olhar social. E também o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. Também são complementares. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, é a geração de empregos, é. Mas é a qualificação. Porque a maior desigualdade que nós vivemos hoje no Brasil e no estado de São Paulo e nas grandes cidades. Uns falam que é desigualdade econômica, financeira, geográfica, habitacional. Mas não. A maior desigualdade que tem que ser combatida é a desigualdade de oportunidade. Quando a gente dá oportunidade para uma pessoa se desenvolve. De oportunidade de qualificação. E hoje, não tem como a gente fazer isso se a gente não seguir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Se a gente não seguir aqueles preceitos para conservar não só o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, mas o nosso meio ambiente. Porque não tem planeta B. Não dá para pensar em desenvolvimento sem sustentabilidade. A gente fez isso lá em São Paulo, com moeda verde, com o red, que está em 70% da cidade. Com as usinas fotomontais públicas, que vão gerar alguma diminuição na ponta e deixam a cidade mais competitiva. São as maiores do Brasil que estão sendo construídas lá. A gente pode espalhar essa mensagem para todos e aí a gente vai voltar a atrair os meus quadros. Não tenho nenhuma dúvida. Tem espaço para isso. Vamos, como o nosso presidente nacional disse, enfrentar os problemas, atacar os problemas e não as pessoas. Não dá mais para a gente admitir por família brigando por causa de política. O debate de ideias é bom, mas saudável. E é necessário até a próspera democracia que está na alternância do poder, com os seus princípios e vazelares fundamentais. Mas não é como foi feito nos últimos anos. Não é assim. É dialogando, convivendo, respeitando as diferenças. Com equidistantes nesses extremos, mas radicalizando no centro. É dessa forma que a gente pode mostrar para o Estado de São Paulo e o Brasil que a gente tem futuro, tem saída, tem caminho. E é assim que nós queremos fazer com que essa federação cresça ainda mais. Tenha boas alternativas nas principais cidades. E se deixar, a gente vai ter alternativa em todas as grandes cidades do Estado de São Paulo. Porque não nos 645 municípios, a gente vai participar e compartilha com o PSG, Cidade de Verão, Cidade de Verão e Cidade. Essa é a nossa grande missão. Esse é o nosso grande objetivo. Além disso, a questão programática é importante. E aqui não tem nenhum sonhador. Porque o ideal é importante. As ideias, o debate, o conteúdo é fundamental. mas nós precisamos também ter o pragmatismo que a política de hoje existe, então a partir de amanhã a gente já começa a trabalhar numa comissão eleitoral, que vai ser capitaneada na sua produção executiva pelo Orlando Faria, que vai ser o executivo dessa comissão, junto com todos nós aqui, para poder tocar esse dia a dia, para a gente procurar prefeito, procurar vereador, procurar novas lideranças, procurar bons quadros em todas as cidades e passar essa mensagem, todos aqui têm algum tipo de liderança, maiores, melhores, mas exercem influência sobre as pessoas e tem que sair daqui com essa missão, com esse papel, aí a gente vai conseguir fazer algo novo, algo diferente, algo forte, apesar do momento, apesar da coisa que alguns chamam de crise e a gente não pode realmente ignorar a realidade, eu vejo isso como uma grande oportunidade, da gente fazer o cheio certo, da gente fazer com o conteúdo que a gente deseja e principalmente da gente fazer com muita condição com aquilo que a sociedade espera, quando a gente vê que 70% dos brasileiros estão aguardando uma alternativa fora da polarização, a gente tem que cumprir esse papel e a gente tem que mostrar para esses brasileiros e brasileiras que isso existe e que está aqui sendo materializado por uma federação de bons quadros no estado de São Paulo e que vão levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Então, eu estou muito animado em vocês a ver, eu agradeço muito a confiança de todos vocês aqui, dos quais eu sempre fui fã, sempre acompanhei a distância e hoje estou sentindo esse privilégio de poder conviver e mais do que isso, poder formar um projeto junto. Por isso que eu tenho certeza que com esses quadros, esse projeto que já nasceu grande, vai aumentar ainda e vai conseguir levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis e o resultado disso vai ser um grande resultado para a federação na eleição do ano que vem e vamos ser protagonistas dos projetos, do projeto de 2026, vai colocar o Brasil no caminho do bom senso, vai colocar o Brasil no caminho do equilíbrio, no caminho das boas práticas de gestão, que é isso que a sociedade brasileira espera demonstrar. Obrigado, gente. Muito obrigado pela presença. Vamos dar um trabalho. Muito obrigado pela confiança de todos. Valeu. Obrigado.